Conosco Nelson Freitas, músico e hoje jogador de futebol Nelson, um apoio a duas instituições, uma organização da Escolinha de Futebol Arnaldo Pereira e também da Associação de Futebol de Abeiro, a presença de figuras como vocês nestes eventos é extremamente importante para além do público que compareceu em massa. Não, super, super, foi um dia super divertido, eu acho que o público divertiu-se, tivemos atores, futbolistas, cantores, eu acho que o nosso apoio foi super, foi bom e espero voltar a fazer mais disso, gosto. É fácil fazer música para o Nelson, também foi fácil fazer aquele golo ali, encostar a bola no fundo da balizã, não é todos os dias que se marca um golo uma figura como o Luís? Não é todos os dias, mas ainda é mais fácil de fazer música que jogar futebol. E o prazer de estar perante estas crianças que deliram com a vossa presença? Isso aqui foi fixe, foi fixe, depois do jogo estivemos com todos os miúdos aqui a tirar fotos e conversar um pouco, trazer um pouco de alegria, é que eu acho que é muito importante. Obrigado Nelson Freitas, músico e hoje jogador, até faturou no fundo da baliza adversária. Um obrigado ao Nelson pela presença para a Zemei TV.